E nessa sequência de boas notícias relacionadas à Covid-19, voluntários de quatro estados e do Distrito Federal vão testar uma vacina chinesa contra o novo coronavírus. Essa é a segunda vacina a receber autorização para teste aqui no país. E a previsão é de que 9 mil pessoas recebam esse medicamento. A Anvisa autorizou a realização dos testes após o pedido do Instituto Butantan. Segundo o órgão, o experimento será aplicado no Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Paraná e também no Distrito Federal. Durante o estudo clínico, parte do grupo de voluntários receberá a vacina e outra apenas um placebo, sem o efeito. Com a testagem, os pesquisadores esperam verificar se há estímulo à produção de anticorpos para proteção contra o vírus. Para iniciar o programa de testagem, precisa passar ainda pelo CRIVO de um conselho ético, que vai avaliar a metodologia do experimento em humanos. O custo estimado da testagem é de R$ 85 milhões, bem alto, mas porém um investimento super necessário para a gente conseguir voltar de fato a ter uma vida normal. A gente só consegue ter uma vida de fato normal quando todo mundo estiver imunizado. E a forma garantida de imunização é vacinas. Várias vacinas estão sendo testadas e essa é mais uma que entra em teste agora no Brasil. Por que a vacina produzida na China é testada no Brasil? Não é somente no Brasil, são em vários países do mundo. O vírus passa por um processo de mutação. Isso significa que o vírus que está aqui, por exemplo, no Amazonas, é diferente daquele vírus lá da Itália. Então, eu preciso fazer uma vacina que funcione para todo mundo. Então, os testes são realizados por uma espécie de amostragem no mundo inteiro para que, de fato, ela seja segura. Inclusive, já há indícios de que até o fim do ano a gente possa ter essa tão sonhada vacina. E essa é uma notícia que eu espero, em muito breve, poder dar aqui no Manhã no Ar. Enquanto isso, enquanto não há ainda essa imunização garantida, de fato...